A paz de Deus a todos, vamos pintar flores azuis? Começa aí com o pincel pintuá, tá bom? E verde seco. Tira o excesso do verde seco na mão e faz esse leve esfumado, gente, ó, em volta de toda a pintura para soltar e destacar um pouco a nossa pintura, tá bom? Feito isso, eu já aproveito o verde seco e o pincel que tá sujo com ele e eu passo nas solinhas, tá bom? Não precisa dar acabamento nela, é só passar preenchendo ela. E agora vamos com um tom mais forte, gente, que é o verde pinheiro. Gente, já deixa aí o seu like, tá bom? Ó, verde pinheiro abre a folha no meio, joga para cima e vem de cima para baixo, faz a pontinha e faz as três vírgulas, duas vírgulas ou três vírgulas, voltando de cima para baixo. Olha aí que lindo já tá ficando. Tinta, pouquinho de tinta na ponta do pincel, a gente vai fazer aí um zarabesco. Pode pegar um pincelzinho fininho se você tiver dificuldade, tá bom? Pincel número quatro aí ou seis e faz aí o zarabesco. E agora a gente vai com o branco, fechando a folha, ó, linha do meio novamente, puxa para o lado das vírgulas e agora a gente volta do outro lado fazendo as vírgulas com o branco. Três vírgulazinhas com o branco e sempre dando aquela varridinha, gente, para dentro da pintura, tá bom? Ó, já dou umas batidinhas aí com o branco. Gente, você já curtiu o vídeo? Já comentou aí? Deixa o seu like, tá bom? Nos ajuda aí a engajar o nosso vídeo. Para as folhas, a gente vai fazer uma folha linda com azul turquesa, já começa preenchendo aí esses botões lindos e diferentes com o pincelzinho pituar número zero ou qualquer pincel, gente. A fase de preencher não tem segredo, tá bom? E vai ficando essa belezura. Olha lá, que linda, gente. Preenche aí ela, pega um pouquinho do azul marinho, gente, para fazer o degradê, fazer a sombra dessa flor, né? E aí eu venho na boca dela, no pezinho embaixo, contorno, ó, tá? E jogo para cima o excesso, tá bom? Passo embaixo para separar uma flor da outra, né? O que está por baixo recebe sombra e venho na boca dela causando essa profundidade. E agora eu pego o branco, venho aí contornando também a boca e dando aquela varridinha para dentro. Ó, contorno toda a boca e olha que lindo, gente. Perceba a profundidade que ficou aí nesse botão. Ó, contorno a boca dela, tá vendo? Fazendo só essas vírgulazinhas. Faço vírgula aí na boca e jogo para dentro. Essas vírgulas são muito importantes. Pontinha de branco, coloca dentro do botão. Olha que lindo, gente, já ficou. O mesmo processo a gente vai fazer agora nessa flor do campo. Pega as pétalas, vai varrendo o azul turquesa para cima e perceba que a ponta da florzinha ela ficou sem tinta, né? Aquilo meio branquinho. Agora vamos aplicar a sombra, que é o azul marinho. Joga para cima também, fazendo essa mesclagem de cores, esse degradê maravilhoso. E aí eu venho de cima para baixo com o branco, ó. Para um lado, para o outro e dando aquela varrida para dentro. Não tem segredo. Essa florzinha é uma belezura muito fácil, gente. Gente, deixa seu comentário se você está gostando. De onde também você é, né? Para a gente ter essa interação, ficar mais próximo um do outro, né? Em nome do Senhor Jesus. Olha lá, gente. Terminei aí a florzinha, só falta o miolo. Para o miolo eu vou usar verde oliva, preencho toda ela, um pincel da Condor, número, ou da Castelo, tá, gente? Número 6, isquinha de branco no meio e apenas uma batidinha de branco em volta e ficou essa belezura. Deus abençoe a todos e ora a Deus por mim.